Você sabia que tem uma forma da gente determinar quanto que a gente deveria ter de patrimônio dependendo da nossa idade? Pois é, tem uma fórmula pra isso. Daí eu peguei essa fórmula aqui, que é normalmente usada por consultores financeiros e quis trazer pra você pra poder te ajudar a ter uma noção de você tá no caminho certo ou não e potencialmente te motivar a continuar fazendo o que você tá fazendo, abrindo mão do que você sabe que precisa pra conseguir atingir sua liberdade financeira no futuro e caso não, também te orientar sobre como você pode conseguir alcançar o quanto você deveria ter de patrimônio agora nessa sua idade, na sua vida. Agora, o negócio é o seguinte, a cada like que você dá num vídeo aqui é menos um ano que você leva pra alcançar a independência financeira. Então, cara, deixa o like nesse vídeo aí, ajuda pra caramba o canal porque o YouTube entende que é um vídeo maneiro e ele leva pra mais pessoas, então me ajuda a poder ajudar também essa galera aí. Beleza? Obrigado. Então, vamos entender qual que é essa fórmula. Ela depende só da nossa idade? Não, obviamente cada um tem suas circunstâncias, né? Não tem como a gente definir uma quantia exata dependendo simplesmente da idade de alguma pessoa. Mas, se a gente colocar uma outra variável na conta, no caso, o quanto a gente gasta por mês, então a gente consegue ver o quanto a gente já deveria ter acumulado, dada a nossa qualidade de vida hoje. Então, a fórmula é a seguinte, ó, ela se chama de fórmula do patrimônio ideal. Qual que é a ideia? A gente precisa pegar 12 vezes o nosso custo mensal. Vamos lá. Custo mensal é o quê? É o que você gasta recorrentemente mês a mês. Por exemplo, o que você tem de gasto com conta de luz, conta de água, com seus filhos, todos aqueles custos fixos que você sabe que, imprecisivamente, todos os meses você vai ter. Então, você pega isso aqui, multiplica por 12 e aí você vai ter o seu gasto anual, beleza? E aí, o que você faz depois disso daqui? Você pega esse valor, o seu custo de vida anual, e multiplica pela sua idade, que aí, naturalmente, né, quanto mais velho você tem, mais você deveria ter acumulado. E, por último, você tira um range entre 10% a 15%. E aí, esse range de 10% a 15% do seu custo de vida anual multiplicado pela sua idade vai ser o range que você deveria ter de patrimônio acumulado. Vamos dar um exemplo aqui para ficar claro e sair do mundo teórico. Vamos dizer que tem um amigo nosso aí que se chama de Alessandro, tá? Alessandro tem 33 anos, ele tem um custo de vida de 5 mil reais. Ou seja, o cara bem de vida, ele, obviamente, ganha mais do que isso, gasta todo mês, recorrentemente, 5 mil reais aí. Lembrando, obviamente, isso está bem acima da realidade da maior parte da população brasileira, o quanto ele gasta, mas o importante é você entender como você faz a conta para aplicar com a sua realidade de vida. Então, não se preocupa se ele gasta 5, se ele gasta 20 mil, se ele gasta 100 reais, beleza? Então, vamos lá. Alessandro tem 33 anos, seu custo de vida é de 5 mil reais por mês. Qual que é o custo de vida dele anual? A gente pega 5 mil, multiplica por 12, então 60 mil, e para a gente achar o patrimônio ideal, multiplica isso pela idade dele, que no caso é 33 anos. A gente sabe que 60 mil, que é o custo de vida anual, vezes 33, vai dar 1 milhão e 980. E aí, o que a gente faz? A gente pega o range de 10% a 15% disso. Quanto é 10% de 1 milhão e 980? 198 mil. Quanto é 15% de 1 milhão e 980? É 297 mil. Ou seja, aos 33 anos, nessa idade que o Alessandro está, nessa qualidade de vida, nesse custo mensal que ele tem, ele deveria ter acumulado em valor financeiro algo em torno de 198 mil a 297 mil. É assim que a gente faz a conta, beleza? E é o negócio seguinte, a gente pode encarar isso daqui para descobrir o quanto a gente deveria ter acumulado hoje, mas a gente também quer saber o quanto a gente precisa ter investido para alcançar a nossa liberdade financeira e quando a gente vai conseguir alcançar isso. E se a gente colocar uma outra continha no meio dessa fórmula aí, a gente também consegue saber exatamente quando e quanto a gente precisa para alcançar a nossa liberdade financeira, quer ver? Vamos primeiro começar por quanto? Quanto que a gente precisa ter acumulado para alcançar a nossa liberdade financeira? Essa aqui se chama a fórmula do patrimônio necessário para a independência financeira, ou PNIF. Vamos lá. Como é que a gente calcula o PNIF? A gente pega também o nosso custo de vida anual, ou seja, o nosso custo fixo mensal vezes 12 e divide da rentabilidade anual que a gente tem nos nossos investimentos. Então, por exemplo, se você consegue aí recorrentemente, ano após ano, uma rentabilidade média de 12% ao ano, no caso do Alessandro aí seriam 60 mil de gasto mensal que ele teria divididos por 12%, ou então divididos por 0,12. E aí a gente sabe que isso daria 500 mil reais. O que é 500 mil reais? É justamente o patrimônio necessário que o Alessandro tem para atingir a sua independência financeira, dado que ele consegue recorrentemente esse rendimento de 12% ao ano. Se ele conseguir menos rendimento ao ano, obviamente, o patrimônio que ele vai ter que acumular para alcançar a liberdade financeira também aumenta. Beleza. A gente agora sabe quanto ele precisa para alcançar a liberdade financeira. Agora, como é que a gente sabe quando ele vai fazer isso? Você lembra que eu disse que a Alessandro hoje tem 33 anos? Então, vamos voltar naquela fórmula do patrimônio ideal para a gente descobrir quando ele vai ter 500 mil reais, que é quando ele vai atingir a sua liberdade financeira. Vamos lá. O patrimônio ideal que ele quer é 500 mil reais. Ou seja, a gente pega o patrimônio ideal, que é 500 mil, isso daí tem que ser igual a 12 vezes o seu custo mensal, ou seja, o seu custo anual, que a gente já viu que é 60 mil reais. A gente multiplica pela sua idade que ele vai alcançar a liberdade financeira, que a gente ainda não sabe, é justamente a variável que a gente quer descobrir aqui. E desse todo, a gente tira entre 10% a 15%. Se a gente tirar 15% desse custo anual que ele tem de vida, a gente tem 9 mil. Agora, a gente pegando esses 500 mil, jogando 9 mil para o outro lado e dividindo 500 mil por 9 mil, a gente tem idade de 55 anos. Então, a gente conseguiu descobrir o quanto ele precisa para atingir a liberdade financeira, que é 500 mil reais, e qual a idade que ele vai ter para alcançar esse patrimônio, que é, no caso, 55 anos de idade. Ele vai alcançar a liberdade financeira, podendo custear a sua vida da mesma qualidade que ele tem hoje. Ah, Breno, mas e se a gente, em vez de considerar 15% do custo anual, considerar-se 10%? Naturalmente, a idade com que a Alessandra iria alcançar a independência financeira iria aumentar. É por isso que é importante que a gente sempre jogue para cima, né? Porque, caso contrário, a gente pode acabar se confortando com pouco. E, se a gente se conforta com pouco, a gente pode achar que o pouco que a gente tem está bom. Mas entrar na zona de conforto nunca é bom. Por isso, a gente sempre tem que se preocupar em fazer exatamente o necessário para aportar a maior quantidade de dinheiro possível e, com esse dinheiro aportado, ter as maiores rentabilidades ano a ano. E aí, você ouvindo isso, eu tenho certeza, cara, que vai ter muita gente que vai olhar para a própria realidade e dizer, putz, mas, cara, eu vejo essa idade que eu tenho hoje, eu fiz a conta aqui, eu estou longe de ter o patrimônio que eu deveria ter na minha vida. E, para você, eu digo uma coisa, cara, não se preocupe. Porque menos de 5%, isso aqui eu peguei um dado do livro Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi. Ele mostra que menos de 5% conseguem manter sua situação financeira em equilíbrio. Ou seja, menos de 5% conseguem ter na sua idade, dado o seu custo de vida, o patrimônio acumulado que eles deveriam para a sua idade. Quer dizer que isso é impossível? Não, cara, é a mesma coisa de a gente saber que as pessoas que praticam exercícios físicos e, por isso, têm uma vida saudável em equilíbrio, também são menos de 5% da população. Aqueles que se planejam para alocar uma quantidade de tempo para lazer com a sua família, com os amigos e não se afobar também, fazendo de toda a sua vida só alegria e diversão com a família, esses também são os 5% mais felizes. Porque não só se realizam pessoalmente, como também se realizam profissionalmente. Todo mundo tem que fazer escolhas. E se você não está ainda onde você deveria estar, é porque provavelmente você fez algumas escolhas na sua vida que não foram as melhores. Mas, tudo bem, eu vou dizer exatamente agora, para você que não chegou ainda na situação de patrimônio ideal, o que você pode fazer para você conseguir alcançar isso numa menor quantidade de tempo, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é quitar dívidas, caso você as tenha. Por quê? Quando você acumula dívidas, então você está, via de regra, se deixando usar o efeito dos juros compostos contra você no país que tem os maiores juros rotativos que existem. Ou seja, se você contrai financiamento, se você contrai empréstimos, se você não paga as suas dívidas do cartão de crédito, você está todo mês aumentando as suas dívidas numa velocidade maior do que qualquer investimento que você pudesse fazer te daria. Então, primeira coisa, quita as suas dívidas, porque você não vai ter juros maiores nos seus investimentos do que os juros das dívidas que vão se acumular. Depois que você quitar as suas dívidas, você precisa parar com essa ideia de contrair dívidas para antecipar os seus sonhos. Porque, justamente, se a gente entende que antecipar os sonhos é realizar sonhos num momento antecipado, ou seja, num momento onde a gente não pode se dar o luxo ainda de realizá-los, a gente vai acabar vivendo mês a mês para pagar as nossas dívidas que vão sempre se acumulando com juros e a gente, de fato, nunca vai ter chegado no momento certo de realizar os nossos sonhos. Então, se lembra, o que você abre mão de consumir hoje por imediatismo é você se dar o luxo de consumir muito mais amanhã que você simplesmente soube segurar aquele impulso, aquela ânsia do agora, do consumismo imediato. Outro passo que você precisa para ficar mais perto do seu patrimônio ideal e ficar mais perto da sua liberdade financeira é reduzir o seu padrão de consumo. Vamos lá, isso é o mais difícil, porque numa realidade brasileira onde a maior parte das pessoas ganha muito pouco, pode ser que seja absolutamente inviável dizer simplesmente para você gastar menos. Só que o maior erro que a gente acaba fazendo quando começa a ganhar algum dinheiro que seja é achar que a nossa qualidade de vida tem que ser na mesma proporção daquilo que a gente recebe. E se você olhar à sua volta, certamente tem coisas que você pode vender, que você não deveria ter comprado num primeiro momento, certamente vão ter coisas que você sabe que você gasta de custo fixo mês a mês que não estão te agregando tanto assim. São esses pontos aí que você precisa atacar para conseguir fazer sobrar mais dinheiro. Então, cortar todos os gastos ao máximo e não se deixar levar por impulsos. Isso aqui é o terceiro passo, reduzir seu padrão de consumo. Quarto passo, investir todos os meses, imprescindivelmente no momento em que você recebe o dinheiro na sua conta para o longo prazo. Deixa eu colocar a gente em foco aqui para explicar isso melhor. Você recebeu o dinheiro no mês, beleza, está lá na sua conta. Primeira coisa que você vai fazer é pagar o boleto das contas? É comprar o pão de queijo do café da manhã que você faz uma vez por semana? Não. Primeira coisa para fazer é mandar um percentual pré-determinado que você vai estabelecer para investir aquele dinheiro para o longo prazo. Se você não sabe ainda qual o melhor percentual para a sua qualidade de vida, eu estou deixando um link aqui onde você vai baixar dois e-books sobre planejamento financeiro e estratégia de investimento para você conseguir entender do zero como a economia funciona, como você pode se beneficiar das diferentes modalidades de investimento que existem aí e moldar essas estratégias para a sua qualidade de vida. O e-book está aqui na descrição, é 100% gratuito, é só colocar o seu e-mail que eu vou enviar ele para você na hora. Sinceramente, espero que você baixe para você poder ficar um passo à frente de alcançar o seu patrimônio ideal para a idade que você tem hoje. Então, beleza, investir todos os meses para o longo prazo no momento em que você receber sua renda. Esse é mais um passo. O último passo é ganhar mais. Existem várias formas da gente conseguir ganhar mais dinheiro para investir. Eu tenho uma série de vídeos onde eu falo única e exclusivamente sobre formas de gerar renda extra e também vídeos sobre empreendedorismo, porque empreender é a melhor forma de enriquecer no médio prazo. Investir é a melhor forma de você enriquecer no longo prazo. Então, se você quiser aprender sobre empreendedorismo, você pode clicar no meu canal em playlists. Tem uma playlist onde está escrito empreendedorismo que você vai ver vários vídeos lá. Além de que você pode colocar também Breno Perrucho, o Jovens de Negócios Renda Extra no YouTube, que você vai ter uma série de vídeos onde eu vou a fundo sobre formas para você aumentar a sua renda, independentemente da classe social que você seja. E aqui, os exemplos que a gente usou nesse vídeo foram relacionados a uma rentabilidade de 12% ao ano. 12% ao ano é uma boa rentabilidade, só que é absolutamente pertinente, caso você seja uma pessoa jovem, tenha uma carteira bem concentrada em renda variável para o longo prazo, você consegue mais do que isso. Talvez 15%, 16% até. E para isso, eu também tenho um outro e-book, caso te interesse, sobre ações, onde eu vou a fundo sobre todos os princípios que você precisa saber para entender o mercado acionário, a Bolsa de Valores, e as estratégias que você pode implementar na sua vida para conseguir ganhar mais dinheiro acumulando essa classe de ativos. Então, está tudo aqui embaixo na descrição, 100% gratuito para você. A minha ideia é levar conhecimento para o Brasil aqui, da forma que eu posso. e se você acha que esse vídeo foi legal para você e te engrandeceu, deixa o like nele, se inscreve aqui no canal e, mano, ativa as notificações, porque senão a gente solta vídeo e você não recebe o aviso. E aí, do que adianta se inscrever em primeiro lugar? Então, se inscreve e ativa as notificações e, sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho, e esse é o Jovens de Negócios. E aí, o queijão? E aí, o queijão?